Olá pessoal, eu sou a doutora Beatriz Timóteo, médica paliativista e docente no curso de medicina da Unifipa Fameca. Durante nossas aulas vocês irão aprender sobre o cuidado paliativo, comunicação empática de más notícias, também sobre evolução dos casos clínicos, tudo isso dentro dos nossos dois hospitais escola próprias, o Hospital Emílio Carlos e o Hospital Padre Albino. Vocês poderão discutir sobre diversos casos clínicos, entendendo diagnósticos, prognósticos e vivendo a realidade dos atendimentos desde os primeiros anos do curso. Não perca a oportunidade e inscreva-se agora no vestibular de medicina da Unifipa Fameca 2025. Nós estamos preparados para te receber. Legenda Adriana Zanotto